Nas prateleiras das grandes livrarias, uma infinidade de títulos. E quantas ideias deixadas no fundo da gaveta. Toda pessoa tem uma história para contar, toda pessoa tem um conteúdo para dividir. Ter uma barreira para isso hoje, no mínimo, não faz tanto sentido. Então o papel da gente foi justamente permitir que as pessoas pudessem contar suas histórias e compartilhar suas experiências, sem precisar necessariamente desembolsar alguma coisa para isso. E para isso, a internet abre as portas. No portal Clube de Autores, o escritor publica o livro sem pagar nada e decide quanto quer ganhar por venda. Assim que a primeira compra é feita, o livro vai direto para a gráfica. A divulgação é online, mas o leitor recebe o livro na forma tradicional. Você com apenas um, dois cliques, você entrando em Twitter, outras mídias sociais, você interagindo com blogueiros, com escritores, você consegue realmente divulgar com uma vastidão tremenda que você consegue obter com certeza um bom resultado. O outro portal que embarca na literatura online é o Cronópolis, pronto para receber material de todo o país. 200 textos por dia. Temos o cuidado de publicar pessoas novas também. Nem que não tenha muita qualidade, mas é bom colocar para apresentar e daí o próximo que ele mandar, ele vai ser melhor. O incentivo tem dado certo. O site já tem 4 mil publicações de mil autores. São vários estilos de literatura. A gente tem crítica musical, crítica de cinema, tem artigos, poesia, prosa, conto. E é tudo compartimentado para poder... O importante desse trabalho, de qualquer trabalho de editoria, é organizar a informação. Isso que é a grande chave da internet, de qualquer publicação. É organizar para ser a chave. Tudo de bom. Tudo de bom. Você merece tudo de bom. Uma parceria entre o site e a livraria Martins Fontes traz uma boa notícia para os escritores independentes. Nós fizemos um acordo. Todos os escritores, digamos, que participam do Cronópolis e que publicam os seus contos e os seus poemas no Cronópolis e que têm livros publicados, eles, na verdade, cadastram os seus produtos, os seus livros, no nosso site, o que possibilita que as pessoas que estejam procurando esses livros possam encontrá-los não só no nosso site, mas também nas nossas livrarias. Vou contar uma história que é a mais pura verdade. E é aqui no café da livraria que acontecem os programas da TV Cronópolis. É uma outra forma de consumir literatura. É isso aí. A TV Cronópolis é uma TV que foi criada desde 2007 e, inicialmente, com a intenção de transmitir conteúdo, o mesmo conteúdo que era transmitido pela mídia tradicional, televisão, cinema, ou seja, trabalhar com programas de entrevista, cobertura de eventos culturais, também na área de literatura, falar um pouquinho também a respeito do processo criativo de escritores. Um dos programas da TV Cronópolis é o Stand Up Literatura. Transmitido ao vivo pela internet, os autores leem suas obras e batem papo com leitores. Bom, boa tarde. É que a gente precisa dar o início só para quem está assistindo pela net. Com a internet, não há muita desculpa mais para não se fazer as coisas, né? Quem quer fazer coisas bacanas não pode mais reclamar, ficar chorando, reclamando. Não tem desculpa. Com a internet você pode fazer muita coisa. Pode fazer coisas que não foram inventadas. preventiva. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí